Fala pessoal, André aqui, beleza? E hoje mais um Faz Welly News aqui ao vivo para vocês, né? Essas notícias foram indicadas pelo Popo Cake, pelo Maurício Campos, pelo Rangel, o Alan, o Ferreira M32 e o Leonardo lá no nosso Discord, tá? Se você quiser indicar notícias, acessa o nosso Discord aí, tem a aba Sugerir Notícias lá, pode botar o link da notícia, deixar a sua opinião e talvez ela apareça aqui ao vivo, tá? Então vamos começar aqui, que são algumas notícias aqui que a gente vai ler bem rapidinho e debochar, obviamente, como a gente sempre debocha, tá? Em 2021, com Bolsonaro, Kim Kataguiri botou aqui, essa é a reforma tributária do Paulo Guedes, aumentando impostos, não iremos aceitar. Aí Kim Kataguiri botou aqui, a reforma tributária foi aprovada em primeiro turno na Câmara dos Deputados, votei a favor. Qual que foi a reforma que ele votou a favor? Aqui, ó, 2023 com Lula, mudança da reforma tributária permite incidência de tributo sob tributo. Imposto sobre imposto. Sabe aquela parada que eles falavam assim, não, nós vamos ter aí, nós vamos ter um... Agora com a reforma tributária não vai mais ter imposto sobre imposto, né? Vai ser tudo de boa, vai ser tudo lindo. Não, vai ter imposto sobre imposto, em vez de ter sete impostos, vai ter dez impostos até 2033. E lá em 2033 podem ter certeza que eles vão votar e manter os dez impostos. E não vai ter um ou dois ou três, vai ter vários, né? E conseguiram aumentar ali os impostos, conseguiram simplesmente triplicar três vezes mais os impostos sobre serviço, cara. Lindo, lindo e maravilhoso. Se você não sabe, 50% de toda a economia do Brasil é serviço, né? Então 50% da população vai ter que pagar três vezes mais os impostos pra democracia pujante aqui dentro do Brasil. Valeu, Elias! Obrigado pelo sub de presente aí, cara. Vice-presidente do PT chama Nicolas de viadinho e dá tapa na cara de outro deputado. Olha que interessante. Eu não vou mostrar o vídeo pra vocês, mas tem o vídeo onde o vice-presidente do PT chama o Nicolas Ferreira lá de viadinho e dá um tapa. Ele deu um tapa, cara. Lá dentro da Câmara, ele deu um tapa na cara de um deputado que não é do PT, de alguém que não é de esquerda. E, pior ainda, ele colocou um processo no cara que levou o tapa. Porque ele falou que o cara ofendeu a honra dele. Então nós estamos na democracia relativa, onde agora os deputados literalmente podem entrar lá na Câmara e dar tapas na cara um do outro. Cara, eu particularmente não vejo problema nisso, mas eu acho que tapa é muito pouco. Eu acho que nós tínhamos que distribuir armas de fogo pra eles lá dentro e deixar que eles resolvessem todos os seus problemas lá com armas de fogo. Então, vamos votar aí pra que isso passe na Câmara, no Senado, pra que eles possam entrar lá com armas municiadas e arrumar todos os desentendimentos deles lá dentro assim, né? Mas é legal a gente ver que de um lado pode tudo, um lado literalmente pode entrar e agredir fisicamente um deputado do outro lado. Mas se tu for do lado certo, se tu for do lado da propinocracia, você está imune a qualquer tipo de crítica, né? É isso que acontece numa democracia relativa, né? Governo do ULU reduziu de forma drástica ações nas terras Yanomami e garimpo retorna, diz o Ministério Público Federal, tá? Isso aqui é bem interessante porque o governo parou de divulgar as mortes dos Yanomamis, né? Parou de divulgar as paradas porque se você não vê, aquilo não está acontecendo. Se a gente parar de calcular quantas pessoas estão passando fome, se a gente parar de calcular quantas pessoas tem nas ruas, né? De contar quantas pessoas moram na rua, quantas pessoas moram na rua se você não sabe que número que é? Nenhuma, né? E é assim que funciona, né? O governo Lula, ele utiliza como massa de manobra os Yanomami, os gays, os negros, usa toda essa galera como massa de manobra e depois que usa, faz o que tem que fazer com eles, eles deixam isso de lado porque agora eles estão muito mais preocupados em roubar mais de 50% do que a população ganha pra pagar viagens, pra pagar tapetes, pra pagar um monte de coisa legal, né? Depois de criticar feriados, Lula critica mais um. Muito estranho isso, não é mesmo? Porque vocês sabem, né, que a economia no primeiro semestre do ano tem sido uma economia que não foi tão ruim porque eles pegam alguns meses do ano passado e calculam com alguns meses desse ano. Então a economia nunca é de janeiro a dezembro. É sempre calculado do final do ano passado, os últimos meses do ano passado e os próximos meses desse ano. Então a economia está boa. E nesses últimos meses a economia tem piorado bastante. Basta vocês verem os reacts até mesmo dos próprios nordestinos mostrando lá as praias exuberantes, praias lindas. Cara, esses dias eu vi um cara mostrando, era 11h30 da manhã e tinha menos de 30 pessoas na praia. Tinha mais vendedores do que pessoas na praia lá do Nordeste, tá ligado? Então, tipo assim, cara, tem alguns problemas acontecendo no Brasil, mas, novamente, se a gente não calcular, se a gente colocar um cara... Então imagina se o Lula conseguisse colocar um cara, um amigo dele lá no IBGE, para manipular os números e falar que está tudo bem, enquanto na verdade não está tudo bem. Então imagina se o Lula fizesse agora, no próximo ano, colocasse um novo presidente do Banco Central e baixasse os juros na canetada. Imagina o que aconteceria, não? Seria maravilhoso, não seria? Então vamos lá. Regalia e infla salário de procuradores em até 439 milhões. Aí fica fácil, né? E aí, esses dias eu comentei pra galera que tem gente ganhando só de aposentadoria 50, 80, 200 mil reais. Entendeu? E o pessoal, não, André. O teto é 37 mil, 39 mil, é um bando de idiota, né? Tem gente ganhando aposentadoria hoje mais de 400 mil reais dentro do Brasil, tá? O Bolsonaro, por exemplo, né? Ele tem 3 aposentadorias. O Bolsonaro hoje ganha 2 ou 3 aposentadorias que ele ganha, né? O cara ganha mais de 50 pau por mês só em aposentadoria. E o Lula também. O Lula já foi presidente, ele já tem várias aposentadorias, tudo acumulado. Então quando os políticos trabalham várias vezes, eles ganham várias aposentadorias, meu querido. Então tá na hora de você tirar o pau do Bolsonaro da boca e o pau do Lula da boca e começar a ver a realidade dos fatos, que é, eles estão roubando você, não importa o que você faça. Câmara aprova a criação do Dia Nacional do Funk, né? Eu acho legal que eles colocaram aqui uma foto daquele funk americano, né? Aquela parada, né? E não o funk do senta-senta, senta-senta. Né? Mas, ok, tudo bem. Dia Nacional do Funk, né? Dia Nacional da escrotidão total. Lei Rouanet explode no governo Lula e chega a 16 bilhões em 2023. E vale lembrar que a ministra da Cultura falou que isso aqui é fake news. Falou que o governo só liberou 1.6 bilhão. Não, fake news! Fake news! Né? O pessoal do Twitter até fez a checagem lá falando. Não, o governo liberou pra ser captado 16 bilhões e já foi captado 1.6. Ano que vem vai ser liberado mais 10, mais 15, mais 20 pra comprar o silêncio dos artistas. E o pessoal vai captando. Aos poucos o pessoal vai captando e esse dinheiro vai entrando na mão dos artistas pra eles ficarem quietinhos, esquecer dos Yanomami, esquecer da floresta. Esquecer de tudo isso. Parece que todo artista do Brasil passou a ter um Alzheimer seletivo, não é mesmo? Nós temos aqui... Dias Toffoli libera 1 bilhão em penduricalhos a juízes federais que havia sido caçado pelo TCU. Magistrados poderão embolsar endividamento de até 2 milhões. Interessante, né, cara? Tipo assim, começa a liberar... Sabe essa classe que pode fazer algo contra os políticos? Que tal nós liberar um monte de penduricalhos, um monte de benefícios pra essa galera, pra essa galera ficar quietinha? É isso aí. Nós viramos uma propinocracia. Brasil acertou a mão na economia. E está no rumo certo, diz Febran, né? Que é a instituição lá dos bancos dentro do Brasil. E eu já falei isso aqui pra vocês, já falei várias e várias e várias vezes, né? A desgraça econômica no país ajuda muito os bancos, porque vão ter mais pessoas pedindo empréstimos, mais pessoas no rotativo, mais pessoas com dívidas. E pros bancos isso é realmente muito bom, não é mesmo? Nós temos aqui Globo. Ô Globo, 6 em cada 10 empresários apontam piora nas vendas em dezembro. Ah, deve ser empresários bolsominion. Na verdade, todos os empresários estão vendendo muito mais. Está todo mundo ficando mais rico, porque o Brasil passou a ser a nona economia mais rica do mundo, né? Lula sanciona projeto que permite piso de gastos com saúde menor ainda este ano. Olha que interessante, né? Lula falou que o Bolsonaro não queria passar o piso da enfermagem, que ele ia passar, que não sei o quê. Não, já vamos sancionar. Tira esses custos aí, porque a gente tem que fazer mais viagem, nós temos que pagar mais emendas parlamentares e tudo mais, né? Comunicado importante, né? E aqui tem as instituições falando, ó, Com a transparência que sempre buscamos, comunicamos que devido à ausência de repasse esperado, não será possível efetuar o pagamento do décimo terceiro salário conforme programado, né? Então vem o pessoal aí e as instituições reclamando que não vão conseguir pagar o décimo terceiro aí de forma planejada, como tinha sido planejado para os profissionais aí da saúde, né? Faça um L! Tem aquele vídeo clássico de duas enfermeiras falando assim, Quem aumentou, não sei o que lá, os ganhos das enfermeiras? Bolsonaro! Mas você vai votar em quem? No Lula! Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Faz o L, bando de filho da puta. Senado aprova a criação de Ministério da Microempresa. Lula anunciou o Ministério no fim de agosto para acomodar o centrão. Então, mais cargos públicos, mais funcionalismo público pago com o dinheiro roubado de você, tá? Nós temos aqui, Montar a reforma tributária aos 49 do segundo tempo, ninguém viu. Agradeçam a quem apoiou este arrombamento do povo brasileiro, né? Deu aqui aquela parada que vai permitir a bitributação e a tritributação novamente, tá? Generais da era Lula conseguem aumento. O salário pode chegar até 150 mil. Nossa, como? Como, André? Mas o limite do teto é 37 mil? É 39 mil? Sim, galera. Mas vem escrito assim na folha de pagamento deles, vem escrito assim, salário, 39 mil. Benefícios, X, Y, Z, papapá, calculando o total, 150 mil. Ah, não, mas é só 39 mil de salário. Ah, então ficou mais calmo. É exatamente isso, né? E agora pra fechar esse Faswell News aqui com uma chave de corrimento vaginal, a gente tem aqui, urgente, o governo corta 708 milhões de verba para combater a criminalidade para 2024. É óbvio, né, cara? Então eu acho que o governo vai botar dinheiro pra combater a criminalidade, sendo que eles são os maiores bandidos que tem no Brasil. É óbvio que eles não vão pagar. Seria uma retórica suicida maluca, né? Onde eles mesmos pagassem pra incriminar eles próprios, né? Seria a mesma coisa que um homossexual votar na esquerda, né? Seria a mesma coisa que um homossexual com a camiseta do Che Guevara ou um negro com a camiseta da Kukuk's Klan. Seria, realmente, seria uma retórica suicida da mesma forma, né? Gostou desse vídeo? Deixa o like, deixa o comentário que é extremamente importante. Nos vemos aí nos próximos vídeos. Valeu e tchau, tchau.